Olá pessoal, eu sou o Guilherme, aqui da Vipedim. Vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso diferencial. Nós temos aqui uma preocupação enorme com o seu condicionamento físico, com a sua qualidade de vida. Então nós nos preocupamos muito em saber qual a sua real necessidade, qual o seu intuito com o exercício físico. E aí sim, planejar a sua estadia aqui dentro, o seu treinamento, as suas fichas. Então caso você, por exemplo, tenha uma lesão no seu joelho, nós faremos o melhor treinamento para esse tipo de fortalecimento que você precisa. Temos um treinamento específico para você. Esse é o nosso diferencial, a gente busca todos os dias atender vocês dessa forma. Então caso você se interesse por esse atendimento diferenciado, nos procure. Estamos na Avenida Cilos 3779, aqui em Americana.